O prefeito da cidade de Arujá, doutor Camargo, está aqui conversando conosco ao vivo na Rede Brasil de televisão. Doutor Camargo, prefeito de Arujá, a cidade está em festas, eu acho que seria uma oportunidade de o senhor dizer alguma coisa sobre as festividades, quando é que acontece a grande abertura dos festejos? A grande abertura, a abertura oficial agora no aniversário, dia 8, depois de manhã. Dia 8, ótimo. Dia 8 agora, às 9 horas da manhã, a gente faz a abertura oficial e as festividades já começaram, na verdade, a gente já iniciou aí a entrega dos presentes para a população, porque aniversário tem que ter presente, né? E esse ano nós estamos, graças a Deus, conseguindo aí entregar muita coisa, muitas inaugurações acontecendo e agora, a partir do dia 8, então, começamos os eventos festivos, propriamente dito. A cidade, ela acontece festas em dois pontos estratégicos, na região central da cidade, ali na Praça do Coreto, todo o entorno. Ainda existe o Coreto? Opa, existe a praça tradicional, muito bonito, muito lindo ali, com chafariz belíssimo, né? E ali a gente, nós temos atividades ali todos os finais de semana, praticamente, e ali então a gente faz a Festa das Nações, é uma festa tradicional, onde tem barracas típicas de várias nações, com vários tipos de quitudes ali, maravilhoso, e ali a gente procura trazer, para se apresentar, os artistas locais. Então, os artistas locais, naturalmente, se apresentam ali, a partir agora do dia 7 já, ali a gente começa à noite com esses eventos e, paralelamente, nós temos no Centro Residencial, que é o nosso espaço de eventos, onde é uma arena com grandes shows, grandes shows aí para toda a população alojaense, de todo o entorno, né? Inclusive aqui da capital, sintam-se todos convidados lá. É só pegar a Via Dutra, a Rodovia dos Trabalhadores? Uma das duas, Rodovia dos Trabalhadores ou a Via Dutra aí. Transporte público para alojar? Tranquilamente, ali sai ali da antiga estação Ponte Pequena, que hoje é Armênia, né? Então, dali sai, sai também da estação Tietê, mas a rede hoteleira está toda apta para receber todos os turistas que foram para lá. Então, nós temos aí, vamos iniciar com o Jean Giovanni, vamos ter lá o show também do Diogo Nogueira, vamos estar também trazendo o Alok para encerrar, depois na outra semana vem a Lene Barros, enfim, muita coisa boa acontecendo lá nos próximos dias. Quantas pessoas vivem em Arujá hoje? Qual é a população da cidade? Olha, o último censo agora nos trouxe aproximadamente 100 mil pessoas. A gente está aí contabilizados oficialmente, algo em torno de 95 mil, mas o censo não foi concluído, tem ainda 20% a concluir. Então, seguramente, Arujá hoje é uma cidade de 100 mil pessoas. Ela deixa de ser uma cidade pequena, passando a uma cidade média. Então, Arujá pertencia a Santa Isabel, que são as duas cidades que fazem ali a divisa com o Guarulhos, que é uma expansão da região metropolitana. Mas já passou a Santa Isabel. Sim, sim, sim. Hoje, aliás, um grande carinho pela cidade de Santa Isabel, o prefeito lá, nosso grande amigo. São cidades irmãs. São cidades irmãs, somos populações irmãs. Mas, de fato, Arujá hoje é seguramente mais que o dobro que Santa Isabel. Até pela facilidade do acesso a São Paulo, nenhum demérito para isso. Santa Isabel é uma cidade belíssima, população maravilhosa. Mas, Arujá tem essa facilidade de acesso. Você, como eu disse há pouco, rapidamente está na região da Baixada Santista. Você chega em Bertioga em 20 minutos, você chega em Santos em uma hora. Você é por onde para chegar em Bertioga? Em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes. Isso, ali você pega a Mogi Dutra ali, depois ali você pega o pertinho da Rio Santos ali para você ir para o sentido Santos, enfim. E para São Paulo, quer dizer, são 20 minutos da capital. Então, Arujá tem essa facilidade do deslocamento. Uma cidade hoje bastante pujante. Hoje, com mais de 200 indústrias de médio e grande porte, enfim. Uma cidade que tem crescido bastante. E os desafios, evidentemente, vêm em decorrência disso, né? Com transporte, com segurança, saúde. E a poluição chegou também? Não, não chegou. Tem certeza? Absoluto, absoluto. Olha, vivo lá. Você sabe que 50% da cidade, nós temos 98 quilômetros quadrados de cidade. Desculpe, é a cidade como um todo, né? Na área urbana. Não, a metade disso é a área urbana. E do todo, 25% da cidade ainda é 100% preservada, inclusive com a área de Mata Atlântica. 25% da Mata Atlântica. E o que nós temos lá, irmão, é importante a gente dizer. Não adianta o crescimento desordenado. Nós temos que repensar tudo isso na nossa região, na grande São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, porque daqui a pouco não tem água, daqui a pouco não tem água para respirar. Então, nós temos que pensar nisso. A Arujá, ela tem uma política de crescimento sustentável, absolutamente sustentável. Estamos resgatando, inclusive, o título Cidade Natureza. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É um crescimento onde a gente não admite investimentos que tenham alto impacto. Só investimentos de baixo e médio impacto que a gente autoriza a acontecer na cidade. E prova-se que com isso também a cidade cresce. Nós saímos aí de um orçamento inicial de 350 milhões ano, hoje estamos com 530 milhões ano, em dois anos e meio, três anos. Então, está provado que dá para crescer de uma maneira sustentável. Então, poluição não, poluição não tem. Então, nós vamos interromper mais uma vez a nossa conversa aqui, mas voltamos já para a gente falar, porque existe uma preocupação nova em Arujá. Até certo ponto, falava-se muito em turismo, em lugar das chacras, da população que ia de São Paulo para lá os fins de semana descansar, enfim. Mas existe uma vocação industrial também, que a cidade se movimenta em torno disso. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, na sequência dessa nossa conversa aqui, hoje focalizando a cidade de Arujá, na Rede Brasil, de televisão. Voltamos já. Tchau.